Refúgio Diário Salmo 6 Oração por misericórdia em tempos de angústia. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois desfaleço. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem de medo. A minha alma está profundamente perturbada. Até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua misericórdia. Pois no sepulcro ninguém te recorda, quem te louvará entre os mortos? Estou exausto de tanto gemer, todas as noites faço nadar a minha cama em lágrimas e incharco o meu leito de pranto. Meus olhos se consomem de tristeza, enfraquecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos os que praticam o mal, pois o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Que todos os meus inimigos sejam humilhados e perturbados, que retrocedam subitamente, envergonhados. Música Música Obrigado.